E aí pessoal, tudo bem? E aí, espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Hipotec Media do ano 2015 pessoal, temos uma série de ISOs e uma delas é essa daqui que eu encontrei no canal do, aqui no grupo né, no grupo do Windows Lite aqui né, Windows Lite BR do Rory Elson né, então pensando em vocês né, como eu tava um dia dessas aí, eu tava jogando, queria jogar né, de vez e quando né, pra distrair um pouco a mente, Firelight, aí eu usei uma ISO assim, equipara essa aqui, né, da mesma época, tá, e o Highlight, o Firelight na verdade rolou, jogou, rodou Super ISO né, ficou melhor pra jogar né pessoal, então nessas ISO assim é bom porque ele já jogou essa roda legal né, na outra ISO não rodou tão bem né, ficou dando uns gargalozinho né, então essa ISO aqui eu acredito que pra vocês, que vocês tem é uma boa né, só só não tem loja tá, só não tem loja tá, mas antes, vamos ver aqui o desempenho, só não tem loja, vamos ver o desempenho, como que ela roda tá, 500 megas de memória tá, e 38 processos, 35 agora, 35 processos, mais detalhe do que foi removido, do que foi desativado, vai ficar aí na descrição do vídeo tá, quando você for baixar, como que tá lá no bloco de notas, só você copiar e colar e baixar tranquilamente tá pessoal, então observa aqui, com o tempo que eu tô falando, já tem 33 processos aqui né, então pessoal, lembra muito daquela Indus 7 né, sim, espaço em disco, vamos ver aqui, espaço em disco, espaço em disco tá, a velocidade desse processador, desse notebook aqui é de 1,80 GHz né, infelizmente a, eu peguei o processador da minha esposa de notebook aqui, eu tô com, com, precisando trocar, queimou o, como é que diz, a fonte né, e a fonte é aquela fonte de, de chaves né, né, não é aquela fonte que automaticamente muda a voltagem, pra vocês que, que é técnico do formato, sabe que aquelas fontes é, é da pau direto né, fácil da pau né, então no meu caso, você tá com aquelas fontes né, mais básicas, então qualquer fico de energia é da pau né, então tá no conceito, então a gente vai ver aqui o tamanho da ISO, 1,64 né, quebrado, 1,5 GHz quebrado, tá, e aqui o espaço em disco tá consumindo 5 GHz, ela foi atualizada aqui, vamos ver, atualização, até quando ela foi atualizada, tem calculadora, computadora, ferramenta de captura, Paint, tem os programas mais essenciais aí, que são os callshell, bloco de notas, tá pessoal, vou executar, tá, executar, Bluetooth funciona também, beleza, dá pra você que os notebook mais né, com aquelas máquinas mais antigas, já, ajuda muito né, essas versões, tá, e vamos lá em painel né, eu não precisava nem fazer isso, ali mesmo já achava painel de controle, tá, vamos tá vendo aqui, até onde ele foi desinstalado, os recursos não tem, tá, removido, pra pessoas que não usa né, né, por exemplo, eu uso VirtualBox, não uso HyperV, não gosto de usar HyperV, então pra mim que gosto de usar VirtualBox é isso aqui, eu usaria de boa, tá, eu tô usando uma similar a essa, e essa daqui acredito que até tem mais desempenho pela qual, é, pela que eu tô usando aqui né, então eu acho que tem até mais desempenho, é, acabei a 31, 42, 5, 8, 8, 27 de abril de 2016, então já faz tempo, faz tempo, é, endo mais R, aqui eu vim ver, tá, beleza, você pode tá instalando aí, uma antivírus né, da sua preferência, Windows 10 Pro, 2015, então lançamento, de lançamento, a versão é 15, 11, 15, 11, 15, 11, tá, essa aqui eu nunca nem vi, mas eu sei que existe, andei baixando mais isso aí, não, sistema operacional é aqui, 10, 1586.64, se você tiver alguma dúvida, é só você baixar e testar,